A Saúde Unicor tem mais de 30 anos de tradição. Saúde pra você, pra toda a sua família e agora com a novidade, saúde pra sua boca também, né Paiva? É isso aí, plano odontológico completo. Olha, vamos falar o preço, tá aqui escrito bem grande pra você. Planos de saúde a partir de R$ 23,00 por mês. Você pode gastar R$ 23,00 pra sua saúde? Pode! Agora, quer cuidar da sua boca também junto com isso? É só adicionar quanto? R$ 6,90. Só! Isso mesmo. E o resto é com a Saúde Unicor, é isso? E o resto é com a Saúde Unicor. Olha, a rede credenciada é muito grande da Unicor, tem quatro hospitais, clínicas, laboratórios, tem o resgate, tem plano nacional, internacional. Resenção de pagamento de casa de emprego, entrega aqui na sua casa, desconto de medicamentos de até 40%. Se quiser mudar, se quiser mudar de plano... Quer vir pra cá, quer tudo isso? Segundo Saúde, plano Saúde, vem pra gente, desconto de 40%, carência zero na mudança. Ó, pra você ter uma ideia, nessa nova parceria com o plano odontológico, eles ganharam mais de 100 profissionais, todos dentistas, certo? Isso mesmo. Que vão cuidar de você, tá? Olha, tem clínica, por exemplo, no centro, no Itaim, Jabaquara, na Paulista, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, Santo André, Tatuapé, no interior, em São José dos Campos, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba. Olha, realmente o padrão de atendimento e qualidade da Unicor passa agora também pra odontologia, certo? Com um padrão altíssimo. Muito legal. Então, vamos fazer o seguinte, de segunda a sexta, você pode passar na rua Tenente Negrão, número 90, no horário das... Segundo horário da Itaibibi, das 8 às 18 horas. Legal. Ou você pode ligar o plantão telefônico, é 24 horas, o representante vai na sua casa. É 822-3000. Repete. 822-3000. Saúde Unicor, ligue já.